E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Castle Crashers Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Estou aqui de volta com o Yusaki E aí, Yusaki, como é que você está? E aí? E aí, Yusaki, galera? Tem canal aí no YouTube Quem quiser se inscrever, está na descrição aí o link, beleza? E aí, Campos, você está bom? E aí, doutor, beleza? E aí? E aí, Luan, como é que você está? 9 na 9 O Luan, galera, bugou E, tá ligado? Do nada, teve que baixar o DirectX de novo Vamos lá, vamos aumentar, a gente parou aqui nessa fase Infelizmente, galera, estamos tendo problemas na gravação Por causa de lag Então, se tiver uma dessincronização Se é que existe essa palavra Ah, eu não existe Você criou ela, que nem o Yusaki criou outra já É, ué Então, se tiver... Na live de Minecraft, né? Eu estou ligado Se tiver, então, a dessincronização Da minha voz Com a Facecam, galera Infelizmente, é o problema do lag Beleza? Eu apresento a vocês... Olha, o Yusaki, parece que eu... Ah, é o Yusaki, então... Ué Tá bom É um guardinha lá, infiltrado pra nós aqui Ah, eu estou voltando O Yusaki está com um novo personagem Ele jogou, ele evoluiu Ele falou que esse personagem é roubado Você está com 903 moedas, Yusaki? Que isso? Então, eu apresento pra vocês O Expert Archer O Arqueiro Expert O Arqueiro Master Que é esse carinha Se liga na verdade Nossa, tá bom Que isso? Não só isso Pra deixar vocês mais contentes Eu não vou precisar comprar bomba Que nem vocês, tá? Porque eu tenho isso aqui, ó Mas isso aí você tem automático? Sim Automático E outra Mas ainda digo a vocês Eu sou Volta lá O que que tem? Tá bom São o dano e... A negócio, né? Mano Galera Vem pra frente Aí você não volta Não volta lá Vamos lá Ó, eu tô com o meu personagem Do jeito que tava aí mesmo Olha aqui o meu Quartinho aqui Atirando uma A cada dois segundos, ó Ó Bora Vamos lá, vamos lá Ué Tem que quebrar aqui de novo? Ih, rapaz Vocês tem o... O negócio lá não, né? Eu tenho Vamos lá comprar Ah, você tem? Boa Eu tenho três Quer que eu use aqui? Eu uso aqui Não vou usar isso aqui mesmo Bora Hora do show Tá travando muito pra mim Tá mesmo? Pra mim também Deve tá largando demais Vai usar aqui embaixo Não em cima, né? Mas o personagem... Vai aparecer o portal X Ih, ferrou Deu não, hein? Eu não tenho esse negócio Eu tenho Deixa eu ver Deixa eu ver Vou usar aqui Ah, era... Aí, boa, boa Boa Vamos lá, vamos lá, galera Vamos ver se dá certo Ó, eu falo pra vocês Mas ainda tô fraco, tá? Não, não, não Você já é o melhor Então a culpa é sua Você te perder, claramente Não, não Eu tô fraco ainda, tá? Eu tô com pouca vida Eu estou aqui no meu pulinho Ah, é, você não evoluiu a vida, né? Não, mas vai dar pra vencer Ah, eu usei o negócio Ficou grandão Nossa, já derrubaram Alguém caiu Eu falei também Salve o saque Boa Peraí, peraí, peraí Vem aqui, ó Aqui, ó Peguei Ah, moeda Peguei, eu tô rico Achei que era vida Mas também tá travando Pra dedo Botar mesmo É, mas aí Enfim Acontece Calma, boa Ô, louco Ele está com as negócios agora Ué, eu morri? Ah, não Ah, eu morri Nossa, ele está dando Ele está atacando As negocinhas aqui Olha aí, ó É novo Olha isso Ô, isso aí é a habilidade do Shadow Fight Tá errado isso aí Todo mundo já morreu, não é possível Tá, você aí Eu Vai Calma aí, gente Vai dar certo Vocês estão nervosos É à toa Calma aí Eu vou tentar reviver o Yusaki Rapaz Eu vou atrair eles pra cá pra trás Aí vocês vai reviver Eu tô só correndo Que eu tô sem vida Eu acho melhor não tentar Ah, eu levei Eu levei Eita Eita Travou, hein Calma Só tá eu vivo Olha, essas negocinhas Dando pra dedéu Essas Será que é por causa do nível do Yusaki? O Yusaki aumentou o nível Agora os oponentes aumentou junto Não, não, não Não vê com o pai ou não Foi triste Foi triste Essa saia aí E dá dano pra dedéu Eu tava nível 21 No outro personagem Eu só pegue o neto Vou lá tentar reviver alguém É Durei muito até Na verdade é essa Pô, mas é engraçado Que você upou a tua defesa E mesmo assim Eles tão dando muito dano É, ué Tô entendendo Vamos lá Vamos de novo Pô, devia ter comprado vida Pô, mas toda hora Vai ter que comprar isso aqui Será? Eita Bugou Bora Agora vai dar Engraçado no arco Né Ué, o Yusaki Tá com zero de vida Oh, mas você não tá ligado O cara me deu hit kill Dei Esses caras tão muito fortes Tá errado isso aí Ele me deu 228 De nada Dei Oh, não deixa eles atacarem Por trás, tá Porque eles não Hit kill Boa Causei dano bruto ali Oh, eu tô causando dano bruto Esse cara não morre Boa, matei Oh, eles tão muito fortes Boa O que houve Sobrou só eu Tá travando muito Oh, louco Oh, mocego Vai lá, mocego Boa Boa, mocego Eu vou ficar lançando ele Olha isso Boa, mocego Taca do nada Na serra Ah, boa Peraí Boa Eu acho que aqui já era, hein Moeou, hein Mas aí o saco Você tá morto e não dá pra viver, não? É? Dá, ué Dá? Eu não consigo Dá Agora deu Não apareceu aqui o negócio pra viver, não? Oh, eles tá dando muito dano Aí, vamos lá Cara, eu vou comprar vida lá depois Só que eu não tenho nada Só tenho o sanduíche Será que o escudinho não para esses ataques deles, não? Ah, vocês taca a bomba, taca tudo Não tô chegando mais nada A bomba não dá não A bomba não dá para com o escudinho, não Eu tô com três vidas aqui Não sei de onde eu tirei essas vidas, mas tô com três Não, esses caras tão mais roubados do que antes, velho Não é possível, não tava assim não Tá mesmo Mas não é por causa de mim não, cara Ajuda aí, fica só com isso aí atirando Só fica pulando também o zack Não fica negócio não Eu vou ir pulando aqui Chamando a atenção deles Chama aí, né? Vamos ver O camper tá precisando de ajuda ali Não, mas ali não vai dar agora não É que tá tudo no meio ali Ah, levei Ah, ó lag, cara Lag me matou Tá lagando muito Calma Ah, vocês querem que eu pegue um personagem nível 1 só pra ver se é menos nível 1? Eu não sei Eu não sei se é você, não vou reviver você aqui Eu vou lá pro outro lado, hein Nossa, mas eu dergo Vai, der, vai, der Atrai eles, der Boa, boa, vai dar certo Deixa eu curar aqui Ai, eu dei uma Nossa Nossa, foi o tempo certo Cara Boa Chegamos mais longe Pera aí que eu acho que eu tenho cura Não tá aí não? Deixa eu ver aqui Tenho cura Usei Pronto Ó, tem que usar o escudo aqui, né? Eu nunca consigo passar essa parte aí, mano É o escudo, usa o escudo Eu cortei Eu cortei pra dar o escudo e não fui Fica protegendo que eu vou reviver ele Boa Bora Cara, mas o problema é aqui, ó O problema é esse aqui É esse aí, é Ô camper Passa aí, camper Fala pro seu nome, eu não consigo passar isso aí, ó Calma aí, gente, ó Tá lag, mãe Tá muito largado Ó, quando eu falar o 3 vai todo mundo junto Eu não consegui Eu acho que é melhor assim Alagado Cada um de uma vez, né? Eu não consegui reviver ele Ai Boa Vai daí Uma mulher que fica com reviver Vai Aperta Aperta, der Aperta Não vou pra cá Tá lá, eu não consigo sair Ué O negócio cai na hora já Aí, foi Consegui Não, eu já era Eu tô muito largado, velho Eu não vou conseguir Tá muito largado, velho Mano Tá aí pra lá Só pra Vamos contar até o 3 e vamos correr Se der bom, der bom, ó Ó, peraí, ó Um Dois Três Vai Corre Essa parte é impossível, velho Mano Só se tiver com muita vida mesmo Boa O lag não tem como ali, não Tá Tá lagado Mas tá lagado demais Mais do que antes, velho Aham, é isso Peraí Ó, podia salvar o jogo também, né Mas acho que não salva, né Acho que eu não vou durar muito aqui não Pelo menos eu ganho um XP Zinho Ué Nossa Ô, der Reiniciei que eu vou comprar uma outra vida, hein É Ué, aqui dá o mesmo de reiniciar Mano, é muito forte, velho Pior que Mesmo se não tivesse largado A gente ia ter dificuldade ainda Vou comprar vida? Tá travando muito, velho O louco Tá difícil Tá rolando tudo É aqui que a vida é barata Nossa, aí Eu tô com vida já, velho Não sei se eu pego não Um 2 de vida Eu não sei nem se vou conseguir usar vida Porque eu tô tratado todo lagado Não, mas quando você morre Usa automático Se eu não me engano Esse macaco aqui Vou roubar uma arma decente aí Tá com um monte de ouro Não, eu comprei já uma lá Lembra aquele acessório que você falou Que substitui o arco O DR não é Não substituir não Ah, é? Não, eu comprei O que tá escrito aqui? Ah, se quer É pra Dá mais Eu quero mais É isso aí Eu acho que eu tô pronto Vamos querer comprar vida, não? É, eu tô com 2 Vamos lá Tô com 5 Eu nem tenho dinheiro pra comprar Vamos lá Se desse pra dropar Que é pra eu te dropar Tá lagado até pra Pra dar o play ali, ó Vamos lá Agora vai, agora vai Agora confio Bora Alguém opõe aí, ó Ô, louco Essa combinação ainda Se não me engano Se precisa de magia, hein Eu não uso esse negócio de magia Preciso usar, né? Não, não Mas não precisa usar, não Preciso do status Vou pegar aqui o dinheirinho Aqui eu pego o dinheirinho Ó, fomos bem rápido agora, hein O X mais o Y O jogo teve piedade de a gente Tá, poxa Chega aí Como, cara? Mano, não dá, véi O escudo não serve pra nada aqui, véi Eu falei pra tu Vou ficar pulando aqui E o saco vai atirando lá de trás Mano, eu tô tacando veneno Só Que eles vão caricar em tudo Só o saco ativar Boa, boa, boa Ficar pulando toda hora Funciona, hein Funciona pra ficar vivo Eu vou correr, hein Ah, contra o meu feitiço Eles têm mais dano Tô falando pra você O jogo teve piedade da gente agora Sabia? Foi O jogo teve piedade da gente Agora eu uso o escudo, né Eu usando o meu feitiço Eles ficam caindo Vamos com o escudo, bora Ai, jogou, hein Agora é essa parte aqui Que é impossível passar Temos que contar até 3 E apertar o botão pra frente sempre Vai, conta aí, né Ó, vamos lá Pera aí, ó Um Dois Dois Três Vai apertando pra frente Vai embora, vai embora Se não volta, não Vai embora Eu fiquei Eu fiquei Ai, não Foi, passei Quem ficou? O camper O camper vai ficar pra trás Mas ó, passamos com muita vida, velho Pera aí, pera aí, pera aí Vamos com o carro, calma, calma Vamos com o carro Duas poções só, hein Passei Pera Foi, com calma Mas tem mais ainda Quando foi você não tinha tudo isso não, daí Tinha Ai Nossa, peguei Que burro, velho Meu Deus Agora vai subir a plataforma, né Eu lembro disso aqui E aqui é problema Aqui é problema pra mim Aqui eu não tenho espaço, hein Ai, qual eu caí Fica no cantinho, Sack Fica no cantinho A gente vai ficar pulando aqui, ó Vai ficar derrubando eles Boa Tô só pulando, velho Tô vendo nada Tá travando muito Tá travando muito Eu vou morrer Usa a poção Usa a poção Boa Usou Usa a poção Boa Tô atacando tudo Tô chegando em nada Mas eu acho que ele usa automático, rapaz Quando você vai morrer ele usa Automático Não é assim, não? Eu acho que é Dá essa maçã pra mim aí Peraí, peraí Tô chegando em nada, velho Cara, só tô atacando tudo aqui Oh, a gente tá levando eles, hein Tem pouquinho sobrando agora Eu não sei se usar que é laser, não é Eu vou morrer Eu vou morrer Oh, boa Falta só três Boa O que eu usou fui eu? Nem sabia Nossa, que susto Eu achei que eram os caras que estavam usando Eu nem morri, olha lá Calma, calma Tá acabando Mano, trava muito, velho Nossa, nossa Nossa, tomei esse hit de graça, hein Usa a poção? Usa Ele usa automático Você não tá usando ou não? Não, não É quando eu morrer, né? Calma Sabe como eu acabei? Acabou? Acho que acabou Caralho, eu tinha cinco, velho Nossa Eu vou derrubando ele aqui Aí você vê o melhor momento Pra você atacar eles Acho que agora, hein Só tem dois Só Nossa, tá largando demais Tá muito largado Meu Deus Calma, calma Calma que aqui a gente nunca chegou, né? Ah Peraí, deixa eu ver se eu Não tenho cura, não Eu tenho, mas o jogo deve usar mesmo Então vamos lá Com calma, com graciosidade Né? Eita Pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Só uma Pulei no chão, tomei Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula 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 Nossa, travou Nossa Nossa Saca Nossa, mas hoje ta lagado mesmo Ta mais que os outros dias Ta demais Nossa, tomei dano ali de graça Tem cura aqui, vou pegar, pera ai Peguei a cura Nossa, quase tomo esse dano Olha, eu tenho que prever os ataques deles Quer saber? Toma ai Calma Calma Boa, morcego Mano Não é possível que lag tanto Ficou louco Segura ele ai que eu vou levar aqui Já foi Nossa, cara, ta difícil Olha Bora Se tiver cura aqui deixa pra quem tiver menos ai O saque ai Oxi, olha o red ali Red do Angry Birds O cara ta meio atrás de mim Tô sem vida Você Se vira ai Errou Vou levar o pequenininho Vou levar o pequenininho O negócio que ficou verdinho Mano, hoje ta impossível ai Será que é a minha internet? Será que é? Eu acho que não Não, mas da pra ir A gente ta indo aqui Nossa, esse bicho tem muita vida Meu Deus do céu E ta aparecendo a vida pra vocês? Aparece não A barrinha de vida não Morreu, morreu Ele morreu Boa, boa Nossa, esse bicho tem vida hein Eu vou quebrar essas caixas ai Pra ver se ta em vida É, se vocês quiserem vida aqui pode pegar Quem? Pega ai o... Não, pega você ai o saque Você ta com apenas vida ai? Não, eu tenho duas poções Ah, beleza Então vamo lá Ih, que é isso? Ih, rapaz Pensei que ia soltar fogo Que é isso? O rei? Aí... Aí, aí ferrou E aí, galera Essa poção dele aqui é o que? Nossa Meu Deus Meu Deus Pula, pula Vou acertar aonde? Cara Ali, ali Corri No dedinho, acerta no dedinho Boa Ai Dedinho, dedinho Acho que era no dedinho Mas to mandando aqui Não sei porque Nossa, não encosta naquele negócio vermelho hein Mano, ta muito lagado Um monte de momento você vai por lá E do nada você acerta lá Olha lá Eu tomei o dedinho e já era Entendi Hoje tem que acertar, mas... Eu também não Dedinho, 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 dedinho É no dedinho Tá acertando o dedinho Nossa, tu quase morrendo Que haha, cata maluco Pô, sabe quem tá faltando aqui é o camper, hein? É, o camper é o rei do haha, ui Pelo Pelo, com jogando dessa vez Vocês que tão jogando e eu assistindo Eu que tô preso Só nós três a gente não vai dar, hein? Não, mas a gente tá causando dano Não sei onde é que a gente tem que causar dano Ah, tem que causar... Dá pra causar dano nas torres também, hein? Dá? Nas torres que levanta Mano, tá muito lagado É impossível, velho Nas laterais acho que essa aqui não dá não Ah não, dá sim, ó Olha lá Viu? Nossa, um choque danado Vamo lá, dá pra passar, vamo lá É, atirando nesse negócio, mas com flecha, mas... Acho que era a torre mesmo Cara, eu vou morrer Destruir uma torre, destruir uma torre Ah, destrói a torre então É, a torre mesmo Destruir outra, destruir outra E baixo Nossa, ele veio que protege E eu morri, hein? Fui de base, hein? Vai ter, revive nós Ai, ai, ai Revive ele Revive ele Primeiro revive ele Não, você mesmo Eu tô muito perto lá Tô quase morto, gente Que que eu fiz, gente? É que você dá um pulinho pra falar É, eu acho que a gente foi Ih, acho que eu fui também Não, você tá vivo, calma, calma Cuidado com o... Com o dedinho Cuidado com o dedinho Revive, revive Revive, ai Boa, valeu Ai, não sei como eu consegui Vai conseguir Destruir a torre, bora Valeu, não Tá muito lado, né? Outra torre, boa A do meio agora, eu acho A do meio, foca na do meio Isso se chama o que? Perseverança E agora? Tem que acertar esse Que tá vindo Não, não, não Acho que não Acertar a cabeça do rei É, lá É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Boa, boa, vai Eu não sei fazer isso, não Mas aí sim O jogo travou? Ué Não entendi Ficou parado Que bom Que bom Ficou parado Meu Deus Olha lá, o cara roubou o cristal do rei lá no início Olha que danado Ih, olha lá Tomou também Ficou sozinho, cara Você está sozinho Pega ele Pega ele E agora? E agora? Vai dar dano não, será? Evita os problemas Ué, pera aí Tem que abrir pra cima aqui? Será que tem cor escondida aqui? Não E esse binóculo aqui? Vai embora Ah, você viu pra onde o cara foi, não? Não Esse item, acho que era o que precisava pra aqui Ah, é verdade É... Olha lá Nossa, 10 Será que o... O camper volta agora? Olha aí, pegamos os três itens, velho Boa, finalizamos Agora acho que a gente vai ter que ir lá pro barquinho agora Né? Deve ser isso Ó Eita, tá largando Vocês estão me ouvindo? Alô? Ué, voltou tudo de novo? Ué, vocês estão me ouvindo? Toma, tá bom mesmo Bom, aqui eu vou Eu vou na defesa Quero mais vida Pronto Tá, então Agora a gente tem que ir Se eu não me engano, pra cá Quer ver, ó Mano, tá muito largado, velho Tá muito mais do que aquele dia Vocês não estão ligados? Ó, acho que é aqui, ó Doca, vamos ver, pera aí Só pra ter uma ideia É, ó Ou não É, né? É, aqui Então, galera, eu vou fazer o seguinte Olha lá, é isso mesmo, ó Peraí que travou tudo aqui Volta, não vou tomar Mano Galera, então eu vou fazer o seguinte Próximo vídeo a gente segue De onde a gente parou Na verdade, vamos ver isso aqui primeiro, né? Vamos ver Eita, já foi Peraí, peraí, peraí Vamos sair pro mapa do jogo aqui Calma que não é que não Sai pro mapa aí de uma vez Sai pro mapa aí Tá lagando até pra apertar ele no mapa Você não tá ligado Bom, galera, é isso Deve ter bugado muito esse vídeo Infelizmente não tem muito o que fazer Beleza? É, próximo vídeo a gente segue Certo? Tá mano, tá muito largado Hoje foi o recorde de lag, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí